Olá, galera! Bom dia! Eu sou a Alana Nascimento e tá começando mais um boletim de notícias nesse sábado de muito frio aqui no Rio de Janeiro. A gente vai tá trazendo aí pra vocês todas as informações das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá? Ó, tô com uma novidade aí, uma oportunidade pro pessoal da CDD. O Alfazendo da CDD está à procura de voluntários para dar aulas de oficinas de artesanato, corte, costura, dança, entre outros. Então, se você tem vontade de fazer o bem, se você tem vontade de se envolver em projetos como esse, é só, esse é o momento, né? Os interessados, eles devem comparecer na Travessa Pafos, número 26, próximo à Praça 15 da CDD. Maiores informações, anota aí o telefone 24 45 0173. Oportunidade de também de novo aí pra CDD, que é o pré-vestibular comunitário do Afroeducano, que tá com oportunidade pra quem se inscreveu pro Enem e pra UERJ. As inscrições serão realizadas somente nesse sábado, na Igreja Anglicana, localizada na rua Edgar Werneck, número 1605, ao lado do posto de saúde da CDD. O horário das inscrições vai até a uma da tarde, então corre lá, se você fez inscrição do Enem, se você fez inscrição da UERJ, vai lá e aproveita essa oportunidade, tá? Pra maiores informações, você também pode entrar em contato no número 980767955 e procurar pelo Salvino. Não perca essa oportunidade, hein galera? Vamos aqui com uma informação pro Complexo do Alemão, que é o programa Parceiros em Ação, que está com inscrições abertas pra capacitação de microempreendedores que já possuem experiência com algum tipo de negócio. A capacitação terá cinco encontros, com aproximadamente duas horas e meia cada um, e tem início agora no dia 11 de junho e vai até o dia 15 na Vila Olímpica aqui do Complexo do Alemão, que fica na estrada do Itararé, 460. É importante lembrar que ao final dessa capacitação, vocês, quem participar, receberá um certificado, tá? Pra maiores informações, você pode acessar aí o nosso site vozdascomunidades.com.br que a gente vai disponibilizar o formulário de inscrições pra vocês. Sábado passado eu falei de festa junina e esse sábado eu tô voltando de novo com essa dica aí de festa junina pra vocês na Rocinha também, tá? Vai acontecer hoje às 8 horas da noite a tradicional festa junina da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Vai ter comidas típicas, brincadeiras, danças, prêmios e esse evento vai rolar todas as sextas e sábados de junho até o dia 23. A paróquia fica localizada na Estrada da Gávea, número 455. Outra oportunidade aí de evento, de uma ação social que vai estar acontecendo hoje é a Feijoada Beneficiente do Instituto Movimento e Vida. Esse instituto é uma organização sem fins lucrativos que dá aí atendimento fisioterapêutico aos moradores do Complexo do Alemão gratuito, tá galera? Então essa feijoada vai começar agora às 2 horas da tarde. Quem quiser participar é só chegar, né? O ingresso aí tá R$ 25,00. Vai te dar direito a um prato de feijoada, mais uma bebida e vai ter uma atração aí especial. Então quem quiser fazer parte, né? Ajudar esse projeto vai colaborar pra que ele tenha mais tempo e continue ajudando aí os moradores do Complexo do Alemão. Nós vamos estar lá, né? Acompanhando essa ação e trazendo maiores informações pra vocês nesse sábado agora. Bom, nosso boletim tá chegando ao fim. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aí nos acompanhando em casa, no trabalho, né? Aproveitar e agradecer, falar que na segunda-feira a Luana vai estar com vocês. Sexta-feira é a vez da Juliana e sábado sou eu, né? Quem quiser aí compartilha, entra na nossa página. A gente vai tá trazendo informações de tudo que tá acontecendo nas comunidades pra vocês. Um grande beijo e um bom final de semana pra todo mundo. Fiquei com Deus! Fiquei com Deus!